O filme, ele me emocionou, ele em português é Aquilo que nos une. Siqui no li, Siqui no li, Aquilo que nos une. E conta a história de três irmãos que herdam do pai uma propriedade, uma vinícola, vamos chamar assim, uma quinta na Borgonha, que fica lá no meio do interior da França. E esses três irmãos são obrigados por conta da herança, por conta da herança, eles são obrigados, eles não podem vender a vinícola. A vinícola fica lá e eles têm que cuidar dela. E se eles venderem, os três têm que concordar. E aí o pai deixou isso. E durante o filme, o que me chamou a atenção não é apenas a questão da herança, ou porque imagina, seu pai e sua mãe deixaram a vinícola pra você com vinhos antiguíssimos. Uma coisa chata, né? Mas o interessante é o cuidado, que o tempo todo fica claro que eles têm com a terra, que eles têm com a terra, eles têm muito cuidado com a terra. E aí você vê que isso passa do avô pro pai, eles vão tomando vinhos que os avós produziram, que o pai produziu, e que eles de alguma forma participaram também. E mostra em algumas cenas, eu acho que vale a pena até por isso, todo esse cuidado que o pai tem de passar este conhecimento, ou seja, de pai pra filho, tem funcionário na parada, é claro, mas é legal que o pai vai ensinando sabores pra eles desde a infância. E tem vários flashes em que mostra este amor que o pai tem pela terra para os filhos. Isso é bonito pra caramba. Quem me conhece também sabe que eu gosto de agricultura biodinâmica, de usar os preparados biodinâmicos na agricultura. E eu também gosto de usar nos jardins. Mas o interessante é que eles usam os preparados biodinâmicos na produção. E mostra bem isso durante as quatro estações. Então é aquilo que nos une, depois é o retorno à Borgonha. Um dos irmãos já tá produzindo vinho na Austrália, e ele retorna após a morte do pai. Então o filme é muito legal. Dá pra assistir com criança se quiser, de tão leve que é. E realmente ele brinca bem com essa história. Você vê os três irmãos provando a uva, saboreando a uva, muito mais nesse intuito de conhecer aquilo que a família deixou pra eles. Então é bem bonito isso. Esse momento em que a família unida vai conhecer o que os avós... São uvas que desde os avós eles não tiravam do campo. Então este filme é lindo. É lindo. A Ariane tá falando que tá tomando, ouvindo essa história, tomando um Camer... A Borgonha. Mas ela tá aí, meio no centro. No centro pra direita. Seria no nordeste. A Borgonha. Então deve ter realmente bons vinhos, porque ali o filme mostra vários momentos belíssimos. E eu acabei gostando muito desse filme por conta desses detalhes. E fui pesquisar. O tempo todo mostra esse conflito dos três irmãos. Um quer vender, o outro não quer vender. E aí fica essa discussão. Vende ou não vende? Vende ou não vende? Vende ou não vende a propriedade? E esse monte de vinho que tem aqui... Detalhe, né? O pai, além de tudo... O pai, além de tudo, deixou pros três irmãos uma dívida. Então essa dívida pode ser paga com a propriedade. Ou assume a dívida e continua com a propriedade. Vale a pena. O filme é bom. E mostra todo o processo de produção. Todo o processo de produção do vinho. É muito legal o cuidado com a uva. A aplicação dos preparados aí biodinâmicos aparece o tempo todo. Eu aprendi muito com o vinho. Aprendi muito sobre enologia durante o filme. O tempo todo, esses três irmãos estão tomando vinhos diferentes. Então é muito interessante porque eles vão provando. Vão falando dos vinhos. E realmente, segundo a crítica portuguesa... O pessoal de Portugal massacrou o filme. É uma obra de arte pra você assistir tomando vinho e aprendendo sobre o vinho. E mostra muito isso do vinho, da produção, nas quatro estações. Então isso é um detalhe e tanto. Um detalhe e tanto aí que eu gostei muito do filme. Em especial por causa disso. Essa coisa de mostrar a produção durante as quatro estações. Com todos os cuidados que você tem que ter na produção de um vinho. Eu gostei muito do filme. Não é à toa que eu estou fazendo uma propaganda. Não estou ganhando nada pra fazer propaganda desse filme. É porque é bom. Eu tinha que compartilhar com você, que é meu amigo. Com você, que é minha amiga. E realmente o filme é estupendo. Recomendo. Assista. Pra que eu não fique falando muito aqui sozinho. Eu vou colocar um trecho do filme. Eu vou colocar um trecho do filme. Eu vou fazer o tour do mundo. Você vai fazer o tour do mundo. E aí. Eu vou seus trecho. Você use o meu cheiro? Não é, não é, não é, não é? Résin rúo para médaille Uma batalha Ah, eu digo que eu não fui para fugir Mas você veio Mas eu venho É como o vinho Fui do todo Você não dá para ficar lá tudo isso? E que não há mais? Eu estou lá em cor! E que você tem que ter reçu esse vídeo? Por que? Tem uma questão aí que eu queria comentar, aproveitando o ensejo, é que realmente fica claro que essa história de terroir, essa coisa do amor pela Terra, de desenvolver uma característica daquele solo ou daquele fungo que vai dar aquele queijo, isso fica muito claro no filme, isso existe e pelo jeito tiveram que desenvolver isso na França até para sobreviver financeiramente e tirar dessa terra alguma coisa legal. Eu lembro quando eu fui visitar um negócio chamado Casa Valduga, eu fui inclusive com o Márcio, a gente chegou lá na Casa Valduga, a gente foi atendido, o pessoal mostrou vários vinhos, eu não entendi nada, essa coisa de nota, gosto, é uma coisa que é treino mesmo, você tem que treinar. E o André, o André Guilherme, que é o cara que me ajuda muito, desenvolve projeto comigo nessa parte de comunicação visual, digital, ele sempre fala, o importante é o terroir, tem que desenvolver aquele gosto, aquele sabor único que cada lugar tem. E isso é uma das coisas que a gente tem conversado muito nas viagens, fomos visitar a feira Naturaltech, onde se falou disso, e aí o pessoal está realmente tentando buscar isso, é essa coisa que tem naquele lugar, com aquele gosto, com aquele cheiro, com aquele formato, e esse amor pela terra é um item que eu estou desenvolvendo ao longo do tempo e que também estou aprendendo com, convivendo com as pessoas e saboreando as coisas de cada lugar. Isso é uma experiência que eu acredito que nos diferencie realmente e nos torne inclusive seres humanos singulares. Nós não somos máquinas, nós realmente conseguimos identificar cheiros diferentes. Hoje eu estava fazendo uma atividade na Mata Atlântica e realmente eu percebi que dá para você sentir cheiros de flores diferentes. Tem cheiros que só tem na Mata Atlântica. E estava chovendo, então são outros aromas, o nariz fica apurado. Isso é fantástico. Eu não podia me alongar disso, falar a noite inteira sobre isso, mas isso é o meu aprendizado que eu estou compartilhando com você. Eu adorei essa foto das quatro estações. Devo inclusive usá-la no curso, porque eu gostei muito no curso de jardinagem, porque eu gostei muito dessa coisa do cuidado com a terra nas quatro estações. Aqui é muito claro as quatro estações. No Brasil nós temos duas, né? Quente e chuvoso, frio e seco. Hoje está, aqui no sudeste, está frio e chuvoso. Então aumenta o frio ainda. Mas é fantástico. As plantas na Mata Atlântica responderam a essa chuva. Era uma garoa finíssima. E é essa garoa que acaba no sudeste que faz realmente o aquífero recarregar os nossos veios d'água. Então é fantástico. Eu vi líquens e fungos que realmente aproveitaram essa pequena chuvinha para brotar mesmo no frio, hein? Isso é fantástico. E realmente o fungo tem cheiro. Cada fungo tem cheiro. E hoje eu realmente aproveitei para ver flores, colher material. Vão dar belas postagens. Aproveite. É isso aí. Eu vou encerrar. Obrigado mesmo. Quem assistiu depois, comenta. Quem gostou, curta. E se gostar, compartilha. É isso aí. É importante divulgar que é o momento de aprender sobre alguma coisa nova e compartilhar. Porque nós estamos na era do compartilhamento. Tá bom? Muito obrigado. Um beijo estralado. Um beijo estralado na testa. A gente se vê numa próxima transmissão. Tá bom?